Me dá a imagem, vai, 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 a imagem, vai soltando o meu filho, imagem de movimento, um, tem mais? Olha, o que que ele tem? Ah, eu pensei que ele tinha um risco, olha o que que ele tem na sobrancelha, escrito numa humildade e na outra deve estar escrito traficante, só pode ser, põe no cidade. Toda essa maconha dividida em pequenas embalagens estava pronta para a venda, mas foi apreendida pela Brigada Militar. São quase 1.400 porções. O criminoso que estava com a droga foi preso e vai responder também pela posse da munição calibre 380 encontrada com ele. Cristiano Forastê, que prega humildade, respeito, em tatuagens no rosto, tem antecedentes por tráfico de drogas. Ele foi conduzido à terceira delegacia de polícia, de pronto atendimento, antes de ser encaminhado ao sistema prisional. Outras duas prisões aconteceram no mesmo bairro. A primeira delas foi a de James Williams Alves Guedes, que aparece nesta imagem sendo conduzido pelos soldados do BOE, o Batalhão de Operações Especiais. Com o bandido foram apreendidas duas armas, uma delas de propriedade do Estado. Antes dele, em outro ponto da Conceição, foi detida Stephanie Pinto Rodrigues, sem antecedentes criminais. Com ela foram encontradas duas armas. As três prisões, mais as drogas e armas apreendidas, foram em ações das patrulhas do Batalhão de Operações Especiais. De acordo com a Brigada Militar, a presença dessa unidade na região está mais intensa, porque são mais frequentes as disputas por pontos de tráfico de drogas entre traficantes rivais do mesmo bairro. A reportagem da TV Record recebeu imagens gravadas por moradores da Conceição, que mostram o poder de fogo dos grupos que disputam territórios do bairro. Os cinco jovens e a moça são moradores de bairros próximos ao da delegada licenciada. Eles contaram à polícia que o assalto foi por acaso. Como mostram as imagens da câmera da casa de Adriana Corce, a filha dela sai para levar o cachorro para passear junto com um amigo. Eles são rendidos por dois dos assaltantes, enquanto o outro fica no carro. Permanecem dentro da casa por cerca de oito minutos. Depois, saem no portão e chamam o motorista de volta, que dá uma ré. Um deles sai com uma bolsa. Os dois entram no carro e vão embora. Deixam as vítimas trancadas no banheiro. A placa do carro foi essencial para prender toda a quadrilha. A polícia descobriu que o veículo usado no dia do assalto é do pai de Rodolfo, que levou o grupo até a casa da delegada. As investigações mostraram que ele é morador do Conjunto Caissara, bairro vizinho ao Jaó. O carro foi encontrado estacionado na porta da casa dele. Rodolfo Neiva de Brito tem 24 anos e passagem por posse de arma. Denis Rafael Gama, de 21, já foi preso por tráfico. Ele e Juan Henrique Ferreira Barros, de 22, foram os que entraram na casa. Quando detidos, estavam com as armas roubadas. Os receptadores são Felipe Souza Silva, de 18, Lucas Santos Ferreira, de 19, e Ione dos Santos da Silva, de 20 anos, que é namorada de Denis, inclusive usava a joia da delegada no pescoço. Nós trabalhamos também numa situação. Nesse caso, nós estávamos tentando recuperar armas. E essas armas de fogo causariam um dano muito maior. Porque, querendo ou não, não houve uma subtração maior do patrimônio da vítima. E sim uma subtração do patrimônio da própria polícia civil. Imagina duas armas de fogo de alto calibre na mão de bandidos. Foram recuperadas as armas, o revólver calibre .38 e a pistola .40, um videogame, celulares, a joia, que já foi entregue, e o dinheiro roubado, cerca de R$ 800, não foi encontrado. Eles foram autuados por roubo, associação criminosa e posse ilegal de arma. E aqui, um, dois, três, isso é que eu não aguento. Vê lá, a polícia deixar os caras tamparem o rosto. O que ocorre? Esses caras aqui, também traficantes, eles roubavam caminhonete para trocar por maconha no Paraguai. E eles estavam num sítio, escondiam a droga no sítio e tal. E aí, o delegado foi interrogar e, acho que foi esse aqui, disse assim, não, doutor, nós viemos para o Paraguai para comprar brinquedo. A gente vai montar uma lojinha, doutor, e quer comprar brinquedo. O brinquedo, só de brinquedo que achou no sítio, tinha 200 quilos. O brinquedo parecia com fuma, era verde. E estava molhadinho, tradução, maconha. Eles brincam com maconha, põe-nos cidade. São 189 barras de maconha prensadas, quase 200 quilos. A droga foi apreendida pouco depois de ser levada para um sítio, que servia de depósito para traficantes de Ribeirão das Neves. A gente conseguiu mapear bem a quadrilha, identificamos o chefe e o gerente dessa quadrilha, e aprofundando nas investigações, a gente conseguiu descobrir quem seriam os fornecedores de droga dessa quadrilha. Segundo a Polícia Civil, a maconha, que seria distribuída na região metropolitana pela quadrilha de Biates Nascimento, o abacaxi, de 25 anos, e Erivan Lima, o Ceará, de 33, havia sido repassado aos suspeitos por Tarcísio de Souza, de 30 anos, e Tiago Cruz, de 28. O paulista e o goiano, que moram em Montes Claros, foram presos quando se preparavam para voltar para lá. Eles seriam grandes fornecedores de drogas, e abasteciam várias cidades do norte de Minas e da Grande BH. As investigações da polícia apontaram que, para financiar o esquema do tráfico, a quadrilha de Montes Claros roubava carros de luxo na cidade e região, principalmente caminhonetes. Elas tinham as placas e a documentação adulteradas. Os veículos clonados eram levados para o Paraguai e trocados por drogas. No dia seguinte à prisão, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Tarcísio. Lá foram recolhidos um carro importado avaliado em mais de R$ 100 mil, além de R$ 16.900 em dinheiro. O suspeito negou que foi a Ribeirão das Neves para entregar as drogas. Não ocorre, isso é mentira, senhor. Com o rosto coberto, Tarcísio alegou que vende brinquedos, e por isso tem o costume de ir ao Paraguai. Eu já fui lá, já fiz compra de brinquedo pequeno porte, porque lá é mais barato. E aí o meu comércio, a única irregularidade que eu tenho na minha vida é de eu não pagar imposto. Ele ainda afirmou que não conhecia os dois homens presos em Ribeirão das Neves, e sugeriu que os responsáveis pela maconha eram os outros três presos na operação. Não me mostraram nada de ligação de mim entre eles, de que eu estou traficando droga. Tiago confirmou que fez contato com Biates, mas as mercadorias negociadas entre eles seriam frutas e não drogas. Eu nunca trabalhei com droga, eu mexi com essas coisas não. O negócio é que eu compro frutas dos pequenos produtores e revendo. E o rapaz aí, ele tem os pontos de vender frutas. A polícia acredita que a prisão liquidou o bando que agia na região metropolitana da capital e enfraqueceu a rede de traficantes do norte de Minas. Bota aqui pra mim. Dá uma olhadinha nessa personalidade aqui. O nome do personalidade aqui é Júlio César. O que acontece com Júlio César é simples. A profissão original de Júlio César é açougueiro. A segunda profissão dele é manguaceiro. E a terceira profissão dele vai ser arruaceiro. Por que? Simples. O açougueiro, né, manguaçou à vontade. Quando ele tá olhando, ele viu um ônibus. E aí ele disse, vou dar uma volta nesse ônibus. A chave tava no contato. Ele ligou o ônibus, quase que o ônibus incendiou, de tanta cachaça que ele tava. Pegou o ônibus. Quando ele foi arrancar, ele já tinha passado o barriquelo. Bateu em outro ônibus. Depois bateu num carro. Depois, tem imagem? Põe a imagem da oficina pra mim. Olha onde é que ele meteu o ônibus. Não. Me diz se Júlio César, o açougueiro, manguaceiro e arruaceiro, olha onde ele encaixou o ônibus. Imagina a manguaça que ele tava. A oficina lá, o ônibus ficou encaixadinho na entrada da oficina. E ele ainda saiu preso, tentou fugir, tentou correr. Olha, mirou certinho. Põe no cidade. A cena é de impressionar. Metade do ônibus ficou dentro da oficina mecânica. O motorista perdeu o controle da direção e invadiu o local. Antes, ele levou tudo pela frente. Rede de energia elétrica, poste e parede. Dentro do prédio, mais prejuízos. Derrubou a parede e derrubou um banheiro que tem lá dentro. Aí ele amassou três carros que estavam dentro da empresa. O acidente foi por volta da meia-noite e meia, no cruzamento das ruas Augusto Gil e Camilo Peçanha, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Segundo a polícia, o açougueiro Júlio César Pereira, de 29 anos, estava bêbado e viu o ônibus na rua, em frente à garagem. As chaves estavam no contato. Ele então deu partida e saiu em alta velocidade. Depois de furtar o ônibus, o suspeito bateu em um carro que estava estacionado e nesse outro ônibus aqui, olha só, as marcas estão aqui no para-choque. E o que aconteceu? O motorista desse coletivo, ao perceber que ele estava alterado, começou a persegui-lo na tentativa de parar o ônibus e evitar o pior. Mas ele não conseguiu. Essa perseguição em alta velocidade durou cerca de 5 minutos, até que aqui, nesse ponto, o suspeito perdeu o controle da direção. E o resultado foi esse aí. Wagner é o dono do carro atingido no meio do caminho. Ele diz que quase foi atropelado. Mesmo assim, entrou no ônibus que vinha atrás, perseguindo. Para tentar pegar ele para saber o que estava acontecendo, o que podia matar alguém, alguma criança aí. Quando a gente vê atrás que paramos ali, ele entrou aqui com tudo. Depois da batida, Júlio César desceu do ônibus e tentou fugir correndo, mas foi imobilizado até a chegada da polícia. Estava alterado loucamente, não sei se ele tinha bebido, o que ele tinha feito. Marco é dono de um dos três carros atingidos pelo ônibus dentro da oficina. O estrondo foi grande, né? E aí as luzes também apagou tudo, os fios começaram a pegar fogo. Aí eu falei, agora foi, abri a janela e vi o ônibus entrando lá, que já estava lá dentro da oficina já. Júlio César passou pelo IML e depois foi levado para a delegacia, visivelmente alterado. O que você fez lá? Eu não fiz nada, eu saí do meu trabalho e levou. Durante boa parte da madrugada, a região ficou sem energia elétrica por causa da rede danificada. O dono da mecânica ainda não tem noção do prejuízo. Vou mudar sábado, né? E agora eu não sei como que eu vou fazer agora, com aqueles carros tudo amassados, vou ter que arrumar primeiro. Não sei como vai ser. O homem que você está vendo tem um apelido que reflete quem ele é, Gegê. Gegê é um homem alegre. Ele é um homem alegre, bem casado, só que ele tem três enteados. Ele tem três enteados. Gegê se dá bem com todo mundo, menos com os três enteados. E a enteada que a mais velha arruma o namorado, Gegê, vai ter que encarar os quatro. E a mulher de Gegê, mãe, mãe dos três, ela olha, vê, observa e diz, Gegê, por você eu não tenho nada mais o que fazer. E os enteados com o namorado da enteada começam uma busca por Gegê. Como? Eu volto já já. Deixa eu mostrar aqui. Põe a imagem das meninas bonitinhas, por favor. Olha que lindinhas, tá vendo? Que belezinha. Você vai ver o que vai acontecer. Tem uma vindo atrás, ó. Elas estão correndo. Sabe o que elas são? Vou contar. A gangue das meninas. O que é que faz a gangue das meninas? Vão assaltar, vão assaltar. As adolescentes passam, elas correm atrás pra assaltar e roubar tudo que tem. É a última, é o último momento, né, do bom senso. Põe no Cidade. As imagens de uma câmera de segurança de uma loja mostram o momento em que cinco garotas correm pela calçada. Elas são suspeitas de assaltar duas estudantes. As duas vítimas têm 14 anos de idade. Elas não quiseram dar entrevista. Esse homem, que por segurança não quis se identificar, é o pai de uma delas. As meninas, vamos dizer, suspeitas e andando em bando, como se fosse uma gangue, coisa que não é normal ver meninas praticando esse tipo de ação. A mãe da outra vítima também preferiu não mostrar o rosto. Ela está indignada com o caso. A gente luta pra conseguir as coisas. Vem uma do nada. Me dá teu celular? A troca do que? Vou te dar teu celular? Uma das suspeitas estava armada e sacou uma faca para anunciar o assalto. As outras colegas começaram a fazer ameaças e exigir que as duas adolescentes entregassem os celulares. Com medo, uma das vítimas passou o aparelho sem falar nada. Já a outra colega não quis entregar o telefone e ainda partiu pra cima de uma das criminosas. Falei, pelo amor de Deus, como que você reage? Você tinha que ter entregado. Pelo amor de Deus, sua vida vale tudo. Agora o celular não vale nada. Segundo as vítimas, elas não conhecem as suspeitas, que parecem ser menores de idade. As imagens já foram repassadas para a polícia. Eu não sei você, mas eu vou falar por mim. Eu não suporto essas reportagens com voz de pato. Anh, 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 que distorce a voz. Quem é que vai reconhecer a voz? Já está na sombra. Ninguém roubou em outro lado. Vou tatuçar as vozinhas aí de pato. Você gosta? Não, não. Não gosta também. E nós pagamos o pato, né? E nós pagamos o pato. Boa. Piada mais sem graça. Pouca dica. Negócio tão ridículo. E aí, se dá a gangue das meninas, nós vamos para a gangue da moedinha, por incrível que pareça. Põe no ar, por favor, ali a imagem. Vai vendo. Esses caras vão aproveitar, um funcionário está entrando numa garagem de ônibus. E aí, eles já vão na aba. Pimba, entraram. Já foram, já renderam. Foram direto. Nem tamparam o rosto. Já saíram roubando tudo. Eles não vão deixar nem as moedinhas. Eles vão lá para o outro lugar. Vão roubando tudo. Olha lá as moedinhas. Ó, viraram até as moedinhas e saíram na maior paz de espírito. Põe no cidade. As câmeras de segurança mostram o momento em que os três bandidos aproveitam a entrada de funcionários na empresa para invadir o local. Eles parecem usar um uniforme semelhante ao dos rodoviários. Um funcionário é obrigado a acompanhar um dos ladrões até o escritório. A vítima fica com as mãos para cima. O assaltante usa uma bolsa para recolher dinheiro e objetos de valor. O bandido segue para a outra sala, onde também pega mais dinheiro. Ele não dispensa nem as moedas. Os ladrões agem rápido e fogem em seguida. Nessas imagens feitas do lado de fora, eles aparecem caminhando pela rua. Nossa equipe não foi autorizada a entrar na empresa e registrar os locais onde os bandidos percorreram. O crime tem características parecidas com um assalto ocorrido no mesmo local em maio do ano passado. O caso também foi registrado por câmeras de segurança. O funcionário do escritório é surpreendido por uma dupla de assaltantes. Eles também estão com uma roupa que parece o uniforme usado por rodoviários. Um deles usa uma mochila para pegar todo o dinheiro. O homem aparenta nervosismo e parece ameaçar a vítima. O comparsa permanece a maior parte do tempo na porta. A dupla também é rápida e foge. Até agora, nenhum suspeito foi preso. O delegado responsável não foi encontrado para comentar o caso. Uma história de Emanuel. O que ocorre? Emanuel está sentado, está sentado em frente ao comércio que ele tem. De repente, chega um homem e dispara várias vezes. Emanuel vai ser atingido, mas não vai morrer ainda. Durante o período em que ele está no hospital, ele diz para um outro policial, foi o fulano que atirou. Por quem é o fulano? O fulano é namorado da ex-mulher de Emanuel. Exatamente isso. Então, o que ocorre? Ele diz para o policial, ele diz para o policial que foi interrogado, é o ex-PM fulano de tal que namora a minha ex-mulher. A questão é outra, porque na investigação, a mulher vai, obviamente é ouvida, e ela diz, não é nada disso não, ele é que ameaça, ele é que ameaça o meu atual namorado. A polícia tem outra vertente. Olha como é que o crime é enrolado. Vai daqui, vai dali, descobre-se o seguinte, que Emanuel tinha um monte de encrenca com ex-funcionários, dívidas. Quando o crime vai ser, a polícia vai tentar com ele. Como é que é a dívida com o funcionário, quem é quem, não sei o que, ele, dois meses de hospital, acaba morrendo. Põe no Cidade. Na hora em que esta imagem é gravada, Emanuel de Oliveira sobrevive. Mas as consequências vão além. O comerciante ficou internado no hospital por 60 dias. Passou por quatro cirurgias, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu. Ele teria revelado para a própria irmã, dentro da UTI, que estava com forte desconfiança do atual marido da ex-mulher dele, que teria agido de forma criminosa por vingança. Assim, surge na história criminosa o personagem de nome e fotografia não revelados pela polícia, mas que seria ex-policial militar. Nós nunca conseguimos comprovar que o ex-policial militar, com esse ex-policial militar, ameaçava a vítima. Pelo contrário. E sim, a vítima já havia ameaçado esse ex-policial militar. Por quê? Porque ele não queria que ele se relacionasse com a ex-mulher. Naquele dia, se aproximava das cinco e meia da tarde. Emanuel está na varanda da própria padaria, ao lado de um funcionário, que virou a principal testemunha do crime, o padeiro. Os dois conversam normalmente, até o instante em que esse carro passa devagar. Assim que o carro some do vídeo, surge um homem encapuzado. Sem conversa, ele se aproxima, saca a pistola escondida sob a roupa e atira. Emanuel é atingido três vezes e, mesmo assim, consegue correr. A testemunha, por pouco, também não é atingida e foge. O comerciante volta, depois que o assassino escapa. O padeiro e ele entram no mesmo carro, que está parado bem ali, e seguem juntos para o hospital. Quem está na cena parece não acreditar no que viu. Emanuel tinha só 42 anos. Falava para a família que ele suspeitava do José, que é o rapaz que está morando com a ex-mulher dele agora. No entanto, a divisão de homicídios de Itacoaxetuba trabalha com, pelo menos, mais duas linhas de investigação. O fato é que a polícia descobriu, no meio do caminho, que a vítima, Emanuel, tinha sérios problemas trabalhistas com antigos funcionários. O que levantou a dúvida de que, talvez, um desses empregados quisesse se vingar. Além disso, ele também tinha tido problemas em uma recente negociação, em que acumulou uma dívida de 30 mil reais. Depois fomos descobrindo que ele tinha também alguns problemas trabalhistas com ex-funcionários, correto? E também uma dívida com relação à compra e uma venda de um carro, de um Vectra, de qual ele adquiriu e ainda não havia pago. Desconheço. Porque ele vivia até lá, então não sabia o que estava acontecendo na vida dele, essas coisas assim, eu não sabia. Ficou 16 anos casado com Sandra. Não deu certo. Mas, mesmo assim, o casal morou junto por cinco meses, até a separação. O ex-policial aparece em seguida. Voltou a ser, depois de anos, namorado de Sandra. Os dois já tinham namorado quando ainda eram adolescentes. Emanuel não aceitava a relação. O suspeito negou ser o autor dos disparos. Afirmou dentro da delegacia não ter arma. Chamou a atenção da polícia saber que ele teve uma pistola 380, o mesmo calibre encontrado nos projéteis que foram retirados da vítima. Mas ainda é pouco. O que a câmera de segurança não consegue mostrar, por conta da falta de visualização desta área, também é outra sequência que a polícia precisa descobrir, para saber de fato se o assassino agiu ou não sozinho. A investigação aponta que quem matou Emanuel se escondeu exatamente neste ponto, que é cego diante das câmeras de segurança. E outro detalhe. A investigação também precisa apontar se o carro suspeito que aparece nas imagens e que teria parado bem aqui, no começo dessa subida, teria ao volante um comparsa que ajudou na fuga do assassino. No início nós pensávamos que o autor desceu desse gol quadrado. Mas se você vê pelo tempo, é muito pouco para dar tempo desse veículo encostar e o autor descer. Nós podemos também tratar com a hipótese de que o gol passou justamente esperando para que o autor efetuasse os disparos e aí corresse para ter fuga. Mais de um ano já passou e o assassino do comerciante está solto. A pessoa não foi fazer, ela mandou alguém fazer pela pessoa para não ir. É, porque pelo que ele falava para a gente no hospital também, ele não conhecia essa pessoa. Pensa no seguinte. Olha a beleza dessa moça, o corpo como ela está magra. Volta para mim. Vê de corta para mim. Isso aqui é o nariz. Se no caso que o Polito acabou de falar, o sujeito não foi preso, No caso de Renata, o sujeito deu tanta mordida no nariz, porque ela não queria mais namorá-la, que ela fez dez cirurgias em três anos. A justiça condena ele, se tiver pode mostrar ele aqui. Condena o sujeito a seis anos de cadeia, só. Sabe quanto tempo esse sujeito, mostra ele ali, ficou preso? Vinte e nove dias. Vinte e nove dias de uma pena de seis anos, que já é uma pena reduzida. E aí pergunta por que tem tanto crime. Põe no Cidade. Essa mulher que não consegue encarar ela mesma é Renata. Ela ficou assim depois de ter sido atacada pelo ex-namorado Mário, que feriu a jovem gravemente no rosto. E ela quase perdeu o nariz após levar uma mordida. Renata ainda enfrenta problemas para respirar. E nem com muito esforço e acompanhamento psicológico, ela consegue se livrar dos traumas. Depois que Mário, o homem que ela namorava há um ano e quatro meses, marcou a vida dela para sempre. Ao longo do tempo, já foram cerca de dez cirurgias que a Renata passou até agora. Tudo para reconstruir o nariz. Inclusive, em uma das operações, foi preciso tirar material aqui da orelha para fazer uma espécie de enxerto, para que ela tivesse novamente a possibilidade de ter a ponta do nariz reconstruída. E nem toda maquiagem que a Renata puder passar é capaz de tirar uma cicatriz. A cicatriz que ficou lá dentro da Renata. Como é que é, Renata, essa cicatriz no seu coração? Ainda continua aberta. Ainda é muito triste, ainda, saber que eu ainda me olho no espelho e todos os dias eu tenho que me maquiar. Eu não saio sem maquiagem. É só eu que me vejo sem maquiagem. E isso vai ser para mim, para o resto da vida. Até o dia do crime, segundo Renata, ela não tinha notado o comportamento agressivo de violência de Mário. Naquele dia, os dois estavam sentados em um banco, namoravam, conversavam, quando, de repente, ele começou a tratá-la com agressividade. Renata não gostou, mas como queria evitar qualquer tipo de discussão, de briga, ela se levantou para ir até a casa dela. Mário veio com muita violência, num ataque de fúria. Agarrou Renata pelo braço e a obrigou a ir com ele até a casa de Mário. Tentaram conversar com ele, para ele parar, ele não parava. Ele só queria me matar. Ele falava, vou matar você. Acho que alguém conseguiu puxar ele pelo braço, daí ele foi e me mordeu, mordeu no nariz. Renata foi socorrida e Mário, naquele momento, não foi preso. A jovem queria que ele fosse acusado por tentativa de homicídio, mas o ex-namorado passou a responder em liberdade pelo crime de agressão grave. Renata foi hospitalizada e começou a batalha para cuidar dos ferimentos e da saúde, física e psicológica. A jovem bonita diz que tudo isso só foi possível porque um médico, comovido com o drama que ela sofreu, doou todo o tratamento cirúrgico da moça. Ao todo, Renata teria que gastar quase 40 mil reais para reconstruir o rosto, dinheiro que ela demoraria muito para conseguir juntar. Ou nem teria. A jovem só sai às ruas acompanhada. Para Renata e para os pais dela, pior que tentar enfrentar os traumas da comerciante, é encarar que o agressor está em liberdade, sem pagar pelo crime que cometeu. E foi durante a primeira audiência do caso no fórum aqui da cidade que Mário foi informado pela juíza a sentença dele pela lesão corporal gravíssima. Seis anos e dois meses de prisão em regime fechado. Durante a audiência, a advogada da vítima informou a juíza que o Mário estava descumprindo a medida protetiva da Lei Maria da Penha que ela tinha acionado contra Mário. Neste momento, a juíza então decidiu que ele deveria ser preso imediatamente. Mário saiu do fórum algemado. Passou 29 dias atrás das grades. Depois disso, foi colocado em liberdade. E agora, os advogados dele tentam outra manobra na justiça. Dessa vez, para tentar provar que na época do crime, ele não tinha condições de responder pela sanidade mental dele. A advogada da vítima conta que ela tenta na justiça com muitos esforços provar que Mário tinha sim condições de responder pelo crime. Que ele era usuário de drogas, mas não tinha nenhum tipo de transtorno mental. E ela tenta fazer com que Mário volte para a cadeia. Eu espero que seja reiterado que a juíza de salto de Pirapora determinou essa pena. Porque, embora o advogado entenda que seja uma pena que foi muito alta, eu acredito que foi justa. Porque não é uma lesão qualquer. Que se ele fosse insano na época, então que seja determinado a internação em um hospital psiquiátrico. Os pais de Renata, que trabalham duro no comércio da família, também não conseguiram se recuperar dos traumas. E tentam, como podem, enfrentar a batalha de querer que volte para a cadeia o criminoso que um dia foi namorado da única filha mulher do casal. Eu acho que não foi praticamente nada, né? Essa prisãozinha para ele. Porque é muito pouca impunidade. 29 dias e agora os advogados querem dizer que ele é maluco. Isso.